Olá pessoal, está começando o seu programa Pense Alto. O Pense Alto, você já sabe, é o único programa do setor automotivo de Sorocaba e toda a região. Estamos presentes em 29 cidades, em Sistema UHF, aqui pela TV Sorocaba SBT. As melhores imagens Full HD, preparadíssimas somente para você e para a sua família. Você tem que ficar ligado porque tem muita coisa bacana acontecendo no programa de hoje. Tudo que você procura de oferta, quer comprar um seminovo, zero quilômetro, também serviços, peças, acessórios, é aqui no Pense Alto. Vale a pena lembrar que enquanto você está assistindo o programa, já acessa aí no seu celular, pensealto.com.br, nosso canal na internet. Aqui no programa Pense Alto, você certamente vai fazer o melhor negócio no mundo automotivo. Por esse motivo, por muito mais, eu, Rita Merígio, juntamente com a minha equipe, convidamos você e a sua família a conferir a partir de agora o meu, o seu, o nosso programa Pense Alto.